E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece o Fernando Brasileiro e este é o RetrogramSBR 3.0. Feliz vídeo de hoje, mais uma partidinha clássica de Creative Destruction. Essa é a versão da Steam, pessoal. Aqui embaixo vocês vão ver os nicks meu e do Arthur do Free Fire, meu e do Arthur no Roblox e o meu e meu também do Creative Destruction. O meu e meu que eu digo é a versão do Android, que eu jogo no smartphone, e a versão Steam, que é essa que vocês estão acompanhando. Quem puder deixar o likezinho no vídeo, muito importante, dá aquela força. Bora chegar aos 3.000 inscritos rapidão, estamos beirando os 2.900. Se vocês puderem ajudar a gente a passar dessa meta, é muito importante. Lembrando que estão nas nossas redes sociais também, aqui por baixo. Tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter. Aos poucos eu vou reativar o Discord do canal também, então se inscreva aqui embaixo. Muito importante, já valeu demais, pessoal. E bora pra vinheta. Beleza, pessoal. Estamos lá no nosso táxi aéreo. Daqui a pouco vai liberar pra gente saltar. O que eu vou fazer? Eu gosto de cair sempre na zona nevada, sempre na zona de neve. Por quê? Porque lá eu consigo encontrar vários baús de ouro. Às vezes cai até uns airdroppers pra lá, mas o meu interesse mesmo é os baús de ouro. E fora que é uma região que o pessoal tende a não querer ir. Por quê? Porque a zona de neve, né, a zona das montanhas e tudo mais, tu toma dano se tu ficar muito tempo na neve. Então, à medida que vai diminuindo a tua temperatura, tu toma dano. Tem umas caixinhas azuis que elas servem pra regular a temperatura, pra evitar o frio. Então, eu uso elas sempre pra me proteger. Então, se eu faço a coleta, depois vaso da zona de gelo. Tomara que ninguém tenha tido a mesma ideia que eu, né, pessoal? Mas não vem porque é cagão. Beleza, estamos quase chegando. Eu vou pousar direto na parte mais exposta. E daí, se aparecer alguém, eu vou ter que tentar tomar alguma resposta rápida. Senão, já era pra mim. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Aqui em cima desse posto de gasolina, geralmente é a parte mais exposta aqui. Se o pessoal me veja, eu comecei a atirar. Então, aqui eu vou demolindo ele. Beleza, peguei um sorinho, peguei uns nisso, peguei mais um sorinho. Aqui embaixo eu catei uma prancha. E agora sim, agora vamos catar nossos baús dourados. Quem puder deixar o likezinho no vídeo, muito importante, dá aquela força. Lembrando, estamos no limiar de chegar nos 3 mil inscritos. Quem puder dar aquela força, eu agradeço demais. Lives, várias lives semanalmente. Temos lives de Pokémon, lives de Resident Evil 4, lives de Free Fire e lives de joguinhos mais retrô também. Quem quiser acompanhar, fique sempre à vontade. Pessoal, estamos aqui para brincar, mas também para trocar uma ideia, para compartilhar experiências. Vamos lá. Agora sim, vou catar um... Eu preciso só fazer um ajuste pessoal, bem rapidinho. Se você reparou o ajuste que eu fiz, parabéns. Vamos lá agora, vou ir com essa escardzinha na mão. Estou longe da zona segura, será? Ah, longe a beça. E eu estou precisando também dos meus controladores de frio. Eu nunca lembro o nome daqueles bagulho. Mas ele serve para eu não morrer de frio. Esse esquadradinho aqui, ó. Como é que eu não... Núcleo resistente ao frio é o nome desse trem aqui. Então eu vou pegar ele. Já vou usar. Já vou usar. O RPG 7 já veio para cima de mim também. Aqui é roupa, não quero. Aqui é míssil. Beleza, vou deixar o RPG na mão aqui. Até porque é dado mesmo. Tem 11 aqui, é para tiro de longe e já dá algum estraguinho. E eu prefiro aquele lançador de minas e também as granadinhas. Lança-granadas, perdão, lançador de minas. Lança-granadas, lançador de minas. Agora seria útil também aquelas caixinhas a armazenar soro mágico. O soro mágico, para quem não sabe, é o escudinho, né? Esse escudo amarelinho aqui, eu já estou cheio. Mas eu já passei por alguns cristais desse soro mágico aqui que eu poderia acumular. Para poder ter uma reservinha. É que eu posso usar 4 desses núcleos resistentes ao frio. Então eu vou usar o máximo possível que eu tenha direito. Beleza, temos granada. Tem mais soro aqui, pô. O que é isso aqui? Essa arma roxa é emissor de fótons? Eu não gosto dessa. Mas a granadinha está na mão, está segura. Vamos ver se eu acho mais alguns baús. Nada é feito de baús por aqui. Geralmente tem um naquela... Nossa, opa, opa, opa. Cadê o cara, cadê o cara, cadê o cara, cadê o cara, cadê o cara? Vou meter bomba neles. Será que o cara está só esperando para me dar um tiro no baço? Vou estar se recuperando dos tiros que eu dei nele. Vou estar caminhando. Ali. Vai, tia, vai, tia. Cai. Aê, beleza. Primeira derrotinha. Quer dizer, é estranho chamar de derrota, né? Porque foi uma vitória, a gente ganhou. Mas está aí. Agora eu posso pegar aqueles sorinhos que ficou para trás. Aqui ele já deve ter pego tudo que tinha para pegar. Tem um sorinho me esperando ali embaixo. Vou aproveitar porque daí eu saio de tanque cheio. Assim eu garanto que esse daninho que eu recebi não foi grandes coisas. Bem escudinho, beleza. Agora sim, agora vamos partir mais para a zona segura. Eu não tenho nenhuma arma muito boa ainda. As armas que eu tenho aqui, elas são azul e verde. Eu precisava de uma roxinha, ó. Pelo menos uma roxinha lendária já me ajudava bastante. Vamos ver, tem um bauzito de ouro aqui. Vamos ver se ele me ajuda, se ele me dá um presentinho bom. Beleza. Dentro dessas casinhas, ver se tem alguma coisa. Opa, temos uma sniper. A mesma sniper que eu tenho. Não é essa que eu quero. Sai escudinho. Quero pegar sniper. Aê. Quer dizer, o escudinho eu também queria, né? Mas eu precisava daquela caixinha. A caixinha de pegar escudo. Mas eu, infelizmente, não fui contemplado com ela. Se aparecer aqui em cima tem um baúzinho dourado. Vamos ver. Aqui tem um, às vezes tem dois. Não tem nada aqui em cima. Nada, nada muito útil ainda. Demolir esse trem aqui. Ótimo. Ah, tem dois. Tem dois níveis pra destruir. Vamos ver o que eu consigo fazer por aqui agora. Vamos catar uns itenzinhos. Ó, aqui já tem... Ah, aqui o gêmeo falso. Esse aqui é uma armadilhazinha. Não dá pra se chamar de armadilha, né? Mas... Ela faz uma duplicata minha. Daí fica ali tomando um daninho. Ela toma um dano por um tempinho. Acho que um, dois tiros já morre. Mas pelo menos já dá pra dar uma enganada. Essa aqui também é outra armadilha. Essa aqui é mais... A mesma sniper que eu tenho. Calça, não quero. Beleza. Vamos de sniper na mão. Isso aparece... Eita, mano. A zona segura tá vindo aqui e eu pagando vale. Ah, vou tomar um monte de dano. Azar. Bom, agora... A negócio é o seguinte. Já tô... Tem 64 vivo. E eu tô... Correndo. Que nem um louco. Longe da zona segura. Eu tô fora dela. Eu preciso achar um deslize. Porque eu tenho a pranchinha. Então se eu pular e deslizar com a prancha... Eu consigo chegar bem mais rápido no lugar mais seguro. Enquanto isso, só pode ver que o meu escudo vai diminuindo pouco a pouco. Você que nunca jogou Creative Destruction e tem a Steam. Baixa, ele é de graça. É muito legal. E a versão... A versão da Steam. Você consegue jogar muito mais partidas. Bem mais rápido, né? Do que a versão Android. A versão Android às vezes demora muito pra carregar uma partida. Às vezes 3, 4, 5, 6 minutos. Aqui não. Aqui em menos de um minuto. Aqui você já consegue fazer uma partidinha bem bacana. Vamos coletando itens. Vamos se organizar agora. Aí, beleza. Vamos catar o itenzinho. Ver se tem alguma coisa que preste aqui. Acho que tinha 2 baús. Beleza. Já eu recarreguei... O meu escudo. Agora eu posso partir pra cima. Vamos ver. Bomba de napalm. Bomba de napalm é bom. Eu gosto de bomba de napalm. Beleza. Tem o outro kit médico. Mas esse aqui é muito... Demora muito. Então eu prefiro ir com os kitzinhos que são mais rapidinho. Onde é que eu tô longe da zona segura? Poxa vida. Essa aqui vai ser aquela típica gameplay pessoal. Que vocês vão me ver correndo pra dedéu. Mas eu já tô entre os 45 vivo. Não dá pra negar que já é uma colocação razoável. Considerando que começam sem, né? Já tô na metade vencedora. Se é que dá pra falar assim. Mas a zona segura tá lá longe de mim. E ela vai diminuir mais ainda. Então vamos ver se eu consigo chegar próximo do final, né? Ó, 36 pessoal. O pessoal tá se matando rapidinho. Se eu conseguir chegar perto do furdunço. Eu acho que eu consigo uma boa colocação. Mas como eu ainda tô bem longe. Essa vez eu não dei sorte da zona segura cair próxima de onde eu tava. Tá lá bem distante. Vamos dar uma olhadinha. Ó, comparando com o mapa. Eu tô aí 840 metros de segurança. Então vai demorar. Achei que ia tomar um dano. Não tomei. Menos mal. No princípio só tinha aquele perdidinho lá do meu lado. Nada mais pra me incomodar. Já tô entre os 25 pessoal. Um quarto. Três quartos da galera já morreu. Eu tô entre um quarto vencedor. Já tenho uma vitória. É uma derrota aqui. Diz ali. Mas na verdade eu derrotei alguém, né? Não fui eu que sofri a derrota. Ó, tô quase chegando. Ah, que ela vai começar a diminuir de novo. Então essa minha corridinha ainda vai ser longa. Essa pranchinha aqui é uma mão na roda, né? A gente ganha um bom tempo deslizando. O problema é que a gente não tem muito controle. Aí, beleza. Tô quase na zona. Se eu descer por aqui, eu acho que é um caminho mais curto pra eu chegar. Já tô entre os 18. Brincando, brincando. A gente já tá quase no top 10. E o nosso... Aquele itemzinho, né? Que regula a temperatura ainda tá valendo. Pode ver que eu tinha 12 minutos. Já tô em 4. Ó, ali já tem alguém ali dando sopa. Eu não vou partir pra cima dele agora porque ele também tá na correria. Então eu vou ficar mais na surdina. Até porque se ele me ver também, de repente sobe pra mim. Beleza. Agora eu vou parar de tomar dano na zona segura por uns minutinhos. Ah, não. Ela já começou a andar. Tá. E eu tô no ritmo da zona segura. Ou seja, eu andando embaixo... Embaixo d'água não, né? Eu andando na aguinha aqui eu fico mais lento. Tem um escudo ali dando sopa. Vou aproveitar. Já vou catar ele porque... Hoje todo o escudo tá valendo. Já tô entre os 10. Já estamos numa colocação bem boa. Uma gameplay assim sem muitas pretensões. Beleza. Peguei o escudo. Pra cá é pra ter um baúzito de ouro. Vamos ver se esse baúzito de ouro me refresca. Opa, mais escudinho. Beleza. Quanto mais escudo, melhor. Daí a menos tendência de eu perder... De eu tomar dano de vida aqui. Perder a vidinha. Olha que flecha, cara. Olha, eu vou... Não, eu vou trocar o arque flash que eu vou pegar só por pegar mesmo. Porque esse arque flash aqui eu acho que tem que ser mais ninja, né? Pra poder... Ele não tem nem mira. Mas vamos lá. Eu vou com a sniper na mão aqui. Tô com a vida quase cheia. Só falta o 9. O sorinho tá na mão. Estamos recarregados de soro mágico, pelo menos por enquanto. Top 9. É melhor do que eu achei que ia ficar. Achei que ia morrer bem mais cedo. Mas eu tô naquela correria, pessoal. Por enquanto, meu maior adversário é a zona segura. Não cheguei perto de enfrentar ninguém forte ainda. Perdão, pessoal. Mas agora, pelo menos, a zona segura está bem mais próxima. O pessoal também não tá... Não tá... Luteando muito, né? Não tá buscando muito item. Tô quase, quase fora da zona. Beleza. Eu indo reto aqui, eu saio da zona mais rápido. Daí, de repente, eu posso... Deixa eu dar uma olhadinha no mapa. Nossa, a próxima zona vai ser longe da burra ainda. Então, eu vou pegar um pequeno atalhozinho. Não indo reto. Só tem mais 7, pessoal. Eu e mais 6, quem diria. Deixa eu dar uma deslizada até o outro lado da rua. Show de bola. Eu vou ficar com o arco na mão, né? Vai que aparece alguém perto. De repente, eu consigo dar um dano. Porque o arco e flecha, esse aí é lendário. Esse aqui é poderoso. Eu tenho 120, então eu acho que ele não tem em recarregar, né? Mas ele deve ter um... Ele deve ter um delay entre um tiro e outro. Eu vou dar uns tirinhos aqui só pra dar uma olhada. É, o tiro, entre um tiro e outro, não é... Não é uma metralhadora, né? Não é um arqueiro verde. Não é um gavião arqueiro. Mas, eu pelo menos não perco muito tempo recarregando, né? Às vezes demora 3, 4 segundos pra recarregar a arma. Aqui eu perco tempo tiro a tiro. Bom, tô chegando perto da zona segura definitiva. Meu medo aqui é tomar um sniper nas ideias. Então, eu vou ficar com o meu aqui também na mão. Caso apareça alguém aqui, eu já dou um pipoco nos caras. Tô entre os 6. Podia morrer... Podia aparecer alguém pra eu matar, pra eu não ficar no top 5, né? Top 5 é uma posição interessante. Já tô dentro da zona. Agora, o problema é quando aparecer os caras. Ó, lá em cima tem uma rampinha. Então, já teve gente construindo por aqui. Tem um drop aéreo ali. Tô mega exposto aqui, mas... Bom, soro mágico também é só o que vem, né? Pelo menos eu consigo ficar com a vida mais cheia. Eu tô agora com... Nossa senhora. Tem um cara... Ih, tem um cara... Alguém me viu ali. Então, o cara vai partir pra cima de mim daqui a pouquinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou subir aqui. Vamos ver se eu acho alguma coisa. Tem... Opa, lança-granadas. Te adoro lança-granadas. O cara tá aqui. Tá, o cara tá desse... Nossa, tem dois aqui, é uma impressão minha. Cadê, 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 cadê? Tem alguém por aqui. Tem passos pra cá, pô. Cadê os caras? Até agora eu tinha passos. Tô entre os cinco, pessoal. Aí, eu mesmo me dei dando. Aí, né? Tá no arco e flecha, gurizada. Essa foi bonita. Uma derrotinha no arco e flecha. Só que agora tem que me recuperar bacana. Olha, eu vou até pegar essa caixa aqui. Porque se eu inventar, de aparecer mais algum escudinho, me serve. Vou... Vamos usar aqui o kit médico. Beleza. Vida cheia, escudinho mais ou menos. Deixa eu dar uma recarregada básica aqui no esquema. Lança-granadas tá na mão. Tô entre os três, pessoal. Eu vou ficar com o arco e flecha na mão. Porque vai... Vai que aparecem os bonecos, né? Tenho... Tenho dois... Dois balos dourados aqui. Tô bem próximo da zona. Beleza. Tô com o arco e flecha na mão, qualquer coisa. Nossa, tem mais uns... Ai, ai, ai. Vamos recuperar, vamos recuperar. O cara tá... O cara tá... O cara vem na maldade. Lá em cima, lá em cima. O cara tava lá em cima. Eu preciso de um tiro de arco e flecha nele e eu mato. O ruim é eu acertar. Ai, 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 ai. Ai, me traquei. Lançam... Bomba de um arco. Cadê as bombas de um arco? Cadê as bombas de um arco? Bora, 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 bora. Peguei um no arco. Preciso pegar um no arco e flecha aqui. Tô nós três se matando. Ah, me pegaram. Fiquei em terceiro, pessoal. Quase. Matei um no arco e flecha pelo menos. Já é uma grande vitória. Espero que vocês tenham gostado. Muito importante que puder deixar aquele likezinho. Eu agradeço mesmo. De coração. Ajuda bastante aqui no canal. Quer dar dislike? Dar dislike também é a vontade. Ajuda bastante. Porque se você assistir tudo e não gostou, dar dislike. Pelo menos foi um dislike merecido. Espero que vocês tenham gostado. Aqui tá nossos nicks pros jogos. Venha jogar com a gente. Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.